Fala molecada, Linker na área, trazendo aí rapaziada mais um vídeo, dessa vez um vídeo rapidinho aí sobre investimento ainda, onde você pode ganhar até mil coins por carta né velho, com a previsão da seleção da semana 6 cara. A seleção da semana 5, vou mostrar pra vocês rapidinho aqui como funciona o método, a seleção da semana 5 foi essa aqui ó, vocês estão vendo aí, vocês estão cansados de ver, toda hora que entra no fute aparece ela, então o que que acontece, como você investe nesse método mano? Você vai escolher aqui um jogador, 1, 2, 3, que você acha né, que vai sair na seleção da semana 6, que eu vou mostrar a previsão já já, e vai comprar vários pro seu clube velho, você vai comprar aí uns 10 jogadores, sei lá o tanto que você quiser, 100, 150, e vai guardar no clube, que assim que a seleção da semana é anunciada, no caso amanhã velho, o jogador dá uma hypada aí de pelo menos 500 coins, as vezes vai mil, as vezes vai mais, depende do jogador que você vai investir, lembrando que você tem que calcular os 5% daí, beleza? Então o que que acontece, você vai comprar vários, e quando ele for anunciado lá, você já vai ganhar as coins cara, é um método muito fácil de investimento, simples pra caramba, qualquer um consegue fazer, lembrando que se o jogador for baratinho mano, você tem que tentar pagar aí o preço que que você é o nele, beleza? Se for ouro comum de 300 a 350, ouro raro de 600 a 650, beleza? Não paga tão acima disso, porque senão você pode ter prejuízo velho, então vou te mostrar aqui agora alguns exemplos de valorização. A gente usou aqui agora um exemplo de valorização, o Baili, que tá na seleção da semana 5, hoje ele tá 14 mil coins né, no PS4, dá só uma olhadinha aqui ó, no dia 17, que foi o dia que saiu a seleção da semana, ele bateu 16k mano, então um dia que antecede isso né, que seria hoje na semana passada, é o dia 16, que tava 14k, então se liga só velho, você ganhou aqui nada nada mil coins mano, de boinha, ganhou mil coins com o Baili aí tranquilo, depois ele baixou de novo, Mas assim que saiu, assim que foi anunciado, duas mil coins de valorização, mil coins de lucro fácil então, vamos pra mais um jogador. Um exemplo aqui agora de um jogador já mais comum né velho, porque talvez vocês pensam que funciona só com jogador bom, tá tarussando que hoje tá 900 coins no PS4, um dia antes de anteceder aqui né, que era no dia 16 e tava 457, é uma média, vamos supor 450 coins, No dia que anunciou ele foi pra 582 né, então já valorizou um pouquinho, mas esse aqui demorou mais valorizar, hoje em dia ele tá 944 coins, então quem guardou aí, ganhou 400 coins no jogador né, não é uma valorização muito grande nessa aqui, Por isso que é bom vocês usarem em jogadores mais conhecidos, que o pessoal normalmente tende a usar em DMS, ele não for um overall tão alto, ou num jogador que o pessoal usa bastante no seu próprio time, beleza? Vamos pro previsão da seleção da semana dessa semana então, e mostrar pra vocês bons jogadores pra investimento. Galera, essa aqui é a seleção da semana 6, lembrando que essa previsão da seleção da semana não é minha né, eu pego aqui no Futibim, é a do Aemaduk né velho, Aemadukuek. Então a seleção da semana pode ser essa aí ó, de Maria Lewandowski, ilicite, o ilicite é uma boa aí pra investimento, o Martial também, não sei quanto tá custando, acho que tá puxadinho, Mas com certeza vai dar uma valorizada, não sei se pra investir tão bom, Fernandinho muito caro, Paulinho muito caro, Hazard é bom pro investimento, provavelmente vai dar uma subidinha boa, Marcelo se realmente sair muito bom pro investimento, porque ele deve tá saindo preço que excel, 650, 700 coins, é um bom investimento, porque se não sair você não perde, então vai anotando, Marcelo, Felipe Luiz é um pouco caro, Pichek acredito que sai preço que excel também, Pickford hoje eu comprei algum saindo, pegou um pênalti, provavelmente pode vir, Tem o Pacheco que é o overall 82, provavelmente deve ser preço que excel também, tem os outros caras aqui mano, tem o Bonifaz, Matier, tem o tal de Pereiro, Tem o Eggsten aí da Alemanha, boa também, tem o Lodeiro lá da MLS, não sei se é muito bom, tem esse outro aqui que não é muito bom, Liga ruim, Tem o Runei cara, o Runei com certeza é preço que excel mano, se sair, com certeza um bom investimento aí também, tem o de Mata que é lá da Liga da Bélgica, não muito bom, Tem o Salah, o Salah se sair, pode ser que venha valorizar aí também, porque ele é da Ligue 1 né, e tem o Jovic, Acho que é da Bundesliga, Jovic aqui pelo emblema ali, eu acho que ele é do, não sei, Leverkusen, não lembro como que é o nome, É o cara que, esse cara é o cara que meteu 5 gols mano, acho que é né, se for ele vem com certeza, eu acho que ele é o cara que meteu 5 gols, Então é isso aí mano, isso é bem fácil mesmo, esse investimento, qualquer dúvida vocês podem me procurar em qualquer uma das minhas redes sociais, beleza? Os links estão na descrição, eu vou ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, Se gostar mano, deixa o seu like aí cara, que é importante demais para a divulgação do vídeo, Então se você viu o vídeo aí, abaixa um pouquinho aí, deixa o like, é muito importante de verdade, Se você não é inscrito e curtiu o conteúdo do canal, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado sempre que rolar vídeo novo aqui, Que pelo menos todos os dias, às 18 horas no horário de Brasília, 22, lá em Portugal tem vídeo novo, pelo menos um por dia, tem todo dia, Hoje novamente rolou 3 vídeos aí mano, amanhã provavelmente vai rolar 2, se eu não me engano, Se eu descobrir algum outro filtro bom para fazer 3G, também posso passar para vocês amanhã, beleza? Compartilha o vídeo com algum amigo seu nos grupos de WhatsApp, Facebook, para ajudar na divulgação do canal, Lembrando que quando o canal chegar a 7 mil inscritos, eu vou fazer o segundo grupo do WhatsApp, Para estar ajudando vocês em 3G, vocês poderem trocar uma ideia mais legal lá no grupo então, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço a todos, uma excelente semana, uma boa noite, a nós, tamo junto e eu fui! Tchau! 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 Tchau!